Anderson Alberto, o que você acha do pessoal que tá falando mal da R15 e também tá chamando de trouxa, palhaço, quem tá fazendo o pé-combro da moto? Cara, eu não diria que é trouxa, palhaço, eu não diria isso, tá entendendo? Trouxa, palhaço é quem paga 24 mil no Titã, pra mim, entendeu? Mas eu acho que quem é trouxa, quem é palhaço mesmo, é quem acredita em Honda hoje em dia ainda. Mas, e outra, o dinheiro é seu, tá ligado? Cara, você sabe o que tá fazendo e se é uma coisa que você quer comprar, por que não? Ninguém tem o direito de te chamar de trouxa, porque você quer comprar uma R15. Agora, na R15, tá? Porque a R15 é uma moto com ABS de canal duplo, motosão zica do baile, moto é tecnológica pra caramba, tem o melhor painel disparado, ó, eu acho que o painel dela é mais bonito que o da CB300. Eu posso te falar uma parada? É o mesmo painel da MT-03, gente, é o painel zaço, é o melhor painel da categoria 150 a 300 cilindradas, fácil, fácil. E não é porque você quer comprar e tá disposto a fazer isso, né, que você é idiota, entendeu? É lógico, tem meios melhores pra você aplicar o seu dinheiro até a moto começar a chegar na loja, obviamente que tem, obviamente que tem. Mas o dinheiro é teu, entendeu? O dinheiro é seu. Então, você que tem que filtrar. Eu não vou falar pra você fazer isso porque eu não faria, eu não faria porque eu sei que eles vão pegar o meu dinheiro e vão aplicar. E vão ficar com esse dinheiro rendendo até entregar a moto. Mas em nenhum momento eu posso vir de forma deliberada aqui e chamar você de idiota, de burro, por querer fazer isso, porque é uma escolha sua, você tá entendendo? Afinal, quem ganhou esse dinheiro, quem buscou esse dinheiro é você. Então, eu não posso chegar de uma forma tão irresponsável e falar isso pra você, o dinheiro é seu, entendeu? O que eu posso fazer é instruir você, não faça, tá? Não faça isso porque eles vão fazer isso, isso, isso. Mas se você, mesmo sabendo de tudo isso, resolva fazer isso, é uma escolha sua. Você não tá sendo burro e idiota por conta disso. É uma escolha sua, você escolheu fazer isso. Afinal, o dinheiro é seu, quem ganhou foi você, quem escolhe fazer é você, entendeu? Então, não é porque você vai fazer isso que você é... É, cara, é teu sonho. Você trabalhou, você não roubou ninguém, você não fez isso, você não fez aquilo, entendeu? Então, você tem todo o direito de buscar o que você acredita, ponto. Do mesmo jeito que eu faço vídeo falando, mas em nenhum momento eu chamo rondeiro de burro, né? Só nesse vídeo que eu falei, né? Burro pra mim é quem paga 25 mil numa titã. Pelo amor de Deus, né? Vocês concordam comigo? Gente, você acha que eu tô falando demais, gente? Pelo amor de Deus, 25 mil reais numa titã é inadmissível. Inadmissível. E os caras tão achando ruim, quem quer dar 2 mil reais pra reservar uma R15? Entendeu? Eu sei que a Yamaha vai deixar esse dinheiro aplicado, cara, mas é a melhor moto de baixa cilindrada que já teve no nosso mercado brasileiro. Fala uma moto que é a melhor que a R15 que teve na mesma faixa cilindrada. Fala uma, uma, uma moto, gente. Chat, fala uma moto melhor que a R15 que pisou aqui no Brasil. Fala uma só, uma, uma, tá? Entendeu? Então, tipo assim, tem gente, ó, que nem o moderador aqui, ó. R15 já foi sonho de consumo meu. É uma moto muito foda. Mas hoje dou prioridade na postura que fico na moto. Pode parecer bobeira, mas enfim. É uma moto muito maneira e muito boa. Cara, não é bobeira. Postura também é top, tá ligado? Postura você tem que ver que é o seu, é o seu bem-estar. Afinal, coluna, eu tenho, a minha mãe sofre com osteoporose na coluna, bicho. Minha mãe tem uma coluna que, cara, dependendo do jeito que, entendeu? Então, assim, se você tem vontade de comprar uma R15 e dar dois mil de entrada, você não é puro. É uma escolha, entendeu? Tem escolhas melhores? Tem escolhas melhores. Mas quem ganhou o teu dinheiro foi você. Quem saiu cedo pra trabalhar foi você. Quem pagou os seus impostos, suas contas, sua conta de luz, sua conta pra assistir os youtubers que você gosta de assistir, é você. Então, no mínimo, você tem que ter liberdade pra fazer a escolha que você quer fazer. E não ir por cabeça de, sabe? De pessoas que ficam te xingando, falando que você é burro por comprar uma moto. Que é, na minha opinião, não. É histórico isso. Pode buscar aí. Na história do motocicleta brasileiro, se tem uma moto que é melhor que a R15, na baixa cilindrada. Não tem, até agora. Tanto em motor, segurança. A moto é potente, a moto é segura, a moto é econômica. Esse esquema é o quê? Não tem, gente. Não tem. Desculpa o desabafo, mas é verdade, cara. É verdade, né?